É, hora do recado telespectador, 9911, 1443, enche o telão aqui pra mim. Boa tarde, Nico, tudo bem? Aqui é a Heloísa Siqueira do Santa Rita, manda um abraço pra família Siqueira. Heloísa Siqueira, um beijo no coração da família Siqueira lá no Santa Rita, estão todos aí. Próxima! Oi, Nico, meu nome é Luiz Davi, você anota mil! Pô, tá com a foto do Neymar lá, pô, do menino Neymar, achei que era o Neymar, tava mandando mensagem pra mim. Ah, eu fiz homenagem ao Vinícius Júnior aqui agora. É, ué. Valeu, Davi, Luiz Davi. Oi, Nico, boa tarde, sou a Lúcia, de Lúcia Thomas, de Bom Jesus do Galho. Manda um abraço pra nós aqui, sou fã de você. Um beijo, Lúcia, em todos aí, de Bom Jesus do Galho. Boa tarde, Nico, sou o Cleide de Teóflotone, da Joaquim Pedrosa. Nico, quando você vai estar aqui em Teó e o horário? Sexta-feira. Sexta-feira eu tenho um compromisso, então, Flotone, oito da noite. Flotone que tá com a minha agenda aí, Cleide. Acho o Flotone aí que você me acha. Ele e Vitor Cui. Gostaria de tirar uma foto com você. Será um prazer, será um grande prazer. Será um presente de aniversário pra mim. Pois eu e minha mãe, Vilma, somos suas fãs, número um. Aí, faz contato no Instagram do Flotone aí, ó. Fala, Flotone, onde é que Nico vai estar? Aí a gente se encontra e faz a foto. Não sei pra onde que eles vão me levar. Né? Tô indo pra outro compromisso. Vou aproveitar, vou ver o Flotone e Vitor Cui. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou do bairro Santa Rita. Esse é o meu filho, meu orgulho, meu amor. Que Deus abençoe sempre. Ele se chama Daniel. Amo muito. Nico, você anota mil. É a Claudineia. Tá aí o Daniel. TG 02009. Felipe sabe onde é. Não sabe, Felipe? 02009. O nosso é 04, né? 007. Boa tarde, Nico. Aqui é Francisco. Estou ligadinho. No Balanjo Geral em Teó, Flotone. Alô, Francisco! Tamo junto, garoto! Próxima! Boa tarde, Nico! Estamos todos os dias ligados com vocês nas notícias. Parabéns pelo lindo trabalho que você faz. Maria José! Beijo pra você! Próxima! Alá, Lamonier! Meu Deus eterno! Rapaz, esse guisadinho de legumes ali ficou bom, hein? Você já tá vindo embora lá. Boa tarde, Nico! Você anota mil! Manda um oi pros meus netos. Nico, te convido pra ver almoçar. Ah, Valéria! É, é... Você quer uma maçã de peito, Lamonier? Hã? Queria comer uma segunda-feira, não achei, cara. Aí cozinhei paleta. Eu amo a gordurinha da maçã de peito. Você tá... Olá, Nico! Boa tarde! Boa tarde! Sou o Lídia aqui do São Pedro. Oi, Lídia! Tudo bem? Assistimos o BG e somos fãs de carteirinha. Parabéns a você e sua equipe. Por favor! Envia um beijo especial pra minha mãe, dona Vilma. Vou enviar! Chega rapidinho lá, fi! Ela é viúva do grande treinador do Pastoril Sojame dos Santos, popular Pinduca. Aí tem história, hein? Aí tem história. Em breve a gente vai conhecer a sua mamãe, Lídia. Só se marca comigo. Chama lá no WhatsApp, no Instagram lá, que a gente vai visitá-la lá, dar um abraço nela. Será um prazer. Nico, sou o Marcilene do Conjunto C. A Marcilene andava sumida, não. Manda um abraço pro meu avô, Pedro Prata, lá de Cuparacá. Cuparacá, que está fazendo 92 anos hoje. 92 anos. Cuparacá, que tem um sorvetinho top lá, viu, Lamonier? Oi, Nico. Boa tarde. Moro aqui no bairro Santa Helena. Meu nome é Marilene Martins e te assisto todos os dias. Amo seu programa. Santa Helena, querido, beijo no coração de vocês. Lá estão meus tios. É, o tio Miranda e a tia Maria Augusta. A tia Celita, né? É, eu chamo ela de Celita. Boa tarde, Nico. Meu nome é Rosimeire e moro no bairro Cidade Nova, em Santana do Paraíso. Assiste seu programa todos os dias. Seu programa é mil. Aí, Rosimeire, eu fico mandando abraço pros parentes, misturado com os abraços. Que sai falando o nome errado, né? É, isso é a idade, Lamonier. Boa tarde, amigo Nico. Gosto muito do seu programa. Você é o melhor. Falou. É nota mil. Manda um alô pra mim. Murilo de Porto Seguro, Porto Seguro Bahia? Rapaz. BG corta na alta o mundo todo, Lamonier. Fica com inveja, né? Um dia você vai apresentar também. Boa tarde, Nico. Sou o Darlane de Almenara, Minas Gerais. Manda um beijo pra nós que estamos ligados no melhor programa do Brasil. Darlane, minha filha. Beijo pra vocês aí, hein? Almenara. Dá tempo, meu diretor? Puxa que eu tô lendo, meu filho. Oi, Nico. Hoje é meu aniversário. Ai, tá vendo aí, ó? Manda um alô pra mim. Sou de Patinga, do bairro Iguaçu. Obrigada. Você é incrível. Apresentador nota mil. Lene Marcalhão. Beijo pra você. Parabéns pro seu aniversário, lindona.